No complemento da 15ª rodada do Sergipão, o Olímpico venceu ontem à noite o Lagarto de virada 4 a 2. Com esse resultado, o Olímpico sobe para a 6ª colocação com 18 pontos, 3 a mais que o Boca Júnior, o primeiro da zona do rebaixamento. O Lagarto está empatado com o Boca, mas leva vantagem no número de vitórias. E amanhã a bola já volta a rolar pelo Sergipão, é a 16ª rodada e você confere agora quais são os confrontos. A rodada começa amanhã com o River Plate Confiança. O jogo começa às 8 da noite no Estádio Fernando França em Carmópolis. No domingo, 4 jogos fecham a 16ª rodada. América e Olímpico jogam no Estádio Vavazão em Maruim. Estanciano e Socorrenses se enfrentam no Francão em Estância. Lagarto e Boca Júnior jogam no Estádio Paulo Barreto em Lagarto. E o clássico da rodada entre Itabaiana e Sergipe vai ser no Estádio Presidente Médici em Itabaiana. Esses jogos começam às 4 da tarde. E o Confiança pega o River Plate de olho, mais uma vez na liderança. E para essa partida, o técnico Fael pode ter problemas para escalar a equipe. É o som de tropa de elite que o grupo do Confiança se inspira para os bons resultados, tanto nos juniores com a conquista antecipada do Penta, quanto aqui no Profissional. O empate da última partida balançou a estrutura da fortaleza chamada Dragão, que poderia estar na liderança isolada do campeonato. E foram as contusões que atrapalharam os planos do Confiança. E é esse fantasma que ainda persegue o grupo. Fez substituições muito rápidas dentro da partida, que prejudicou o desempenho. E agora é esperar o Departamento do Médio para ver o que eu vou escalar contra o River Plate.